Deve ter nome Esse é o DJ Silva, o mago do Nordelão Eu sou Aí, é o hype das favelas, vagabundo Lá no casarão, o DJ Silva vai tocar Lá no casarão, o DJ Silva vai tocar Pega a bunda pra frente, pra trás, pra trás, pra trás Lá no casarão, o DJ Silva vai tocar Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Hoje você vai sentar, é na ponta do oitão Tudo que você vai sentar, é na ponta do oitão Tudo que você vai sentar, é na ponta do oitão Lá no casarão, o DJ Silva vai tocar Lá no casarão, o DJ Silva vai tocar Lá no casarão, o DJ Silva vai tocar Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Hoje você vai sentar, é na ponta do oitão Tudo que você vai sentar, é na ponta do oitão Tudo que você vai sentar, é na ponta do oitão Tudo que você vai sentar, é na ponta do oitão Tudo que você vai sentar, é na ponta do oitão Tchau, tchau, tchau.